Rádio Piauí Bom, chegou a hora de dizer adeus. Os últimos dias têm sido muito difíceis pra nós todos, pra nós três, que fizemos o Foro de Teresina, a Thais, o Zé e eu, pra toda a equipe que acompanhou a gente esses anos todos, pessoas que também são autoras do programa, e difíceis pra vocês, ouvintes queridos. Tudo que eu não gostaria de dizer, e que nem passava pela minha cabeça até uma semana atrás, eu sou obrigado a dizer agora. O foro acabou. Este foro, pelo menos. Sem a Thais e o Toledo, não tinha sentido, não haveria como continuar. A gente começou lá atrás, em maio de 2018. Foram até a semana passada 276 programas regulares, semanais, mais uns tantos programas especiais, na cobertura ao vivo das eleições, nas lives que a gente fez pros nossos assinantes, nos festivais da Piauí. Nesses cinco anos e meio, a gente teve basicamente duas formações. A Malu, o Toledo e eu. A Thais, o Toledo e eu. Até agora. Eu me lembro, no começo, como foi difícil. Durante as gravações dos nossos pilotos, no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles, e eu nunca tinha entrado num estúdio pra gravar, a gente caguejava, suava, sofria. A Malu, mais de uma vez, saiu aos prantos das gravações, achando que não tinha como compatibilizar a independência da repórter com a necessidade, ou quase fatalidade, de ter que emitir opiniões, ter que comentar o noticiário, além do mero registro factual. Aquilo que parecia um bicho de sete cabeças, também pra mim, que nunca gostei da minha voz e tinha as minhas crises narcísicas, aos poucos foi se transformando em momentos de satisfação e depois em momentos de alegria genuína. No início, a gente tinha algumas centenas, logo depois, alguns poucos milhares de ouvintes, e uma imensa sensação de liberdade passou a guiar a nossa rotina de gravação. Sem nenhum peso da fama, numa espécie de semiclandestinidade, a gente podia inventar uma coisa, podia ser e fazer diferente. E isso era sensacional. A Malu saiu, a Thaís chegou, eu tinha certeza que daria certo, era uma obstinada por outra, mas eu sabia também das imensas dificuldades embutidas nessa troca. A Malu tinha e tem uma personalidade exuberante, a Thaís era e é uma pessoa mais cool. Aos poucos, com muito trabalho, muito mesmo, ela foi se impondo, achando o seu lugar. E o resultado foi esse que vocês puderam acompanhar ao longo dos últimos anos. Uma jornalista muito fina, de raríssima qualidade, e anti-marqueteira por princípio. Poucas pessoas levam seu ofício tão a sério e são capazes de agir com tanto zelo como a Thaís. A gente gravava o foro às quintas pela manhã, a partir das nove da manhã, e quantas vezes eu ligava pra Thaís já tarde da noite de quarta, pra saber o que ela pretendia falar. Isso me ajudava a fazer a escalada na abertura do programa. E quantas vezes a Thaís não me disse, ai, Fernando, ainda tô apurando, preciso dar os telefonemas pela manhã pra checar A ou B, ainda não tô satisfeita, mas vai dar certo. E dava. Teve sempre muito trabalho nessa brincadeira semanal. Nesse momento difícil, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Em primeiro lugar, ao João Moreira Salles, que criou a Piauí, e foi o idealizador do foro. Mais do que isso, o João foi um grande incentivador do programa, que ele acompanhava de perto, fazendo comentários, apontando problemas, com enorme proveito pro resultado final. Comentários e críticas sempre depois de ouvir o programa já publicado. Nunca antes, que fique bem claro. Vou agradecer também ao André Petri, que me substituiu na direção da revista no início de 2020, e sempre respaldou o programa, nos dando total liberdade. Obrigado, Mari Faria, a nossa diretora. Obrigado, Evelyn Argenta, a nossa editora, que pegava uma massa bruta muitas vezes mal resolvida e transformava num programa com começo, meio e fim, dentro dos limites de uma hora de duração. Obrigado à equipe da Piauí, que participou do programa, que eu agradeço na pessoa do João Felipe Carvalho, nosso jovem e competente checador. Obrigado à equipe da Novelo, que eu agradeço na figura da Bárbara Rubira, que participou da gravação do nosso último programa. A Paula Scarpin, hoje diretora da Novelo, e o Luiz de Maza, repórter da Piauí, dirigiram o foro em períodos distintos. Aos dois, muito obrigado também. Obrigado aos meus colegas Ana Clara Costa e Bernardo Esteves, que tantas vezes fizeram parte da bancada do foro. Obrigado ao querido João Jabás, que toca musiquinha de abertura, essa musiquinha que contagia e cola na alma da gente. Obrigado, Vânia Salles e Beto Boreno, compositores da Trilha do Foro. Obrigado ao querido Fernando Carvalho, ilustrador do programa. E ao Dani Di, do estúdio Rastro Pop, que nos recebia sempre com café, bom humor e pão de queijo, lá no Rio. Eu devo estar esquecendo alguém? Peço desculpas. O que eu não posso e não vou esquecer é do carinho de vocês, nossos ouvintes. Vocês fizeram esse programa acontecer. A gente criou uma comunidade de forma espontânea, uma simbiose rara de se ver, que nos ajudou a atravessar esse pesadelo ao quadrado que foi a pandemia sobre o governo perverso do inominável. Vocês sempre nos dizem que nós, a Thaís, o Toledo e eu, ajudamos vocês a atravessar o deserto, pois eu digo que foi o contrário. Vocês nos ajudaram a ver sentido no trabalho jornalístico em meio às trevas que se abateram sobre o país. Bom, a gente está chegando ao fim e existe nessas situações o costume de dizer que o último apaga a luz. Eu quero fazer diferente, quero acabar acendendo uma luz. No último dia 31 de outubro se completaram 121 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que pra mim foi e é o maior poeta brasileiro de qualquer tempo. Num livro chamado Claro Enigma, que é provavelmente o maior livro de poesia da literatura nacional, existe um poema chamado Memória. É um soneto do qual eu quero ler apenas a última estrofe. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Obrigado de coração a vocês todos, beijos e até qualquer dia. e até a próxima. Obrigado.